E aí meus brothers tava com saudade de mim eu postei um vídeo ontem velho mas muita gente não viu aí que eu tô ligado o vídeo de hoje como você viu no título é não lembro mais não é o que mesmo as paradas que eu não gosto nesse joguinho aqui vai ter muito fanboy que vai pegar comigo eu não tô nem aí se você me perguntar como eu botei esse modo de dinheiro aí não lembro mais como é então e eu não vou mais trazer esse tipo de vídeo no canal porque dá muito ruim então vamos para cinco anos que eu não gosto nesse jogo aqui tá legal a primeira coisa é esse limpador de parabéns que eu não sei caralho foi que deu que ele fica para sempre agora e tudo isso que eu toco na tela ele para ele começa não entendi ainda o qual é o sbo aí então vamos ao primeiro problema deixa eu ver se eu me lembro ainda lembrei já ó esse skin aqui eu fiz deu muito trabalho vocês vão ver aí eu vou falar um dos problemas dessas skins desse jogo aqui trabalho da fé mas quem tá simples mas é um trabalho de um cão e o primeiro problema é o da câmera pivete isso aí como dá muito trabalho para rodar se você vir a 100 por hora e mudar a câmera sem querer para você dar um 360 graus aqui ó ó o tanto não vai tá dando para vocês verem porque não tá com os toques na tela mas eu vou botar os toques na tela você vai ver aqui é um trabalho da pé ó uma duas três quatro cinco seis sete oxi é um doido é e o zoom você dá um zoomzinho pouco aqui e já vai muito pouco lá não tem como ó aproximou 100% aí tem cara que vai dizer ah mas tem uma manha não velho mas aí quem não sabe quem instalou agora vai ficar se passando com essa pé segundo ponto que eu não gosto é as skins desse jogo para editar é muito feio vezes que não tem mapa não aqui ó não tem as linhas não não sei nem caminhão é isso aqui tem gente vai comentar ah é muito fácil é um fh sim velho mas quem não tem que ser massa para os caras que está começando cadê as linhas doido aqui é caminhão vm né é ó lá ó não tem velho para você botar uma cor de um lado e do outro e ficar igual os dois lados é um trabalho da fera tem que ter um mapinha aí de um template entendeu como é ah mas o gts não tem isso aqui mas o trd tem então é uma besteira podia ter ó lá essa aqui ó é uma complicação para editar isso aqui tu é doido é é maria só tem os quadrados velho não tem as linhas para você saber um mapinha aí então dos problemas é isso aqui dá muita coisa foi um skin você tá doido terceiro ponto que eu não gosto eu sei para que você não gosta você vem embaladão na carreta aqui passou três minutos para embalar essa febre do rato você vem a 120 aí quando chega aqui na polícia todo mundo já sabe o que acontece pronto aí vai carregar agora aqui para carregar o resto do mapa aí quando você solta em vez de soltar o cara na mesma carreira não sai em zero aí tem que pegar embalado de novo dá uma vontade de chorar bicho tá em zero cai mais encarregado com 60 toneladas de mil aqui no britânico tu é doido ele vai embalar de novo aqui outro problema outra coisa que eu não gosto de jogo é o modo manual vou botar a segunda acelerei ele volta para a primeira porque não tem força para puxar mas não está em manual velho olha lá segunda ele volta para a primeira vou passar tudo ó quarta se liga aqui ó terceira não vai ele volta ó primeiro aí vou botar a terceira quando eu sair aqui ó e não estanca não carro se freio vou dar uma aceleradona se liga ó terceira olá puxou mas vou botar a sétima aí ó aí voltou para a sexta então não é manual isso aí isso aí é quase automático sem ser não sei não como é o nome disso aí e se o cara voltar macha tudo será que bate o motor daqui o cara voltar para a primeira outro ponto que eu não gosto nesse jogo é as cores esse jogo é uma cor feia da fera velho tipo que as luzes olha lá a iluminação sei lá velho não não bate não pô ainda tem um modo de cor aqui que fica mais feio ainda eu gosto de usar o número 2 acho que estou usando o número 1 aqui se liga deixa eu deixar o caminhão de frente aqui para ficar muito lindo aqui para vocês ver se você ficar estressado com esse vídeo eu não estou nem aí eu peço que você saia do vídeo e não sei não em saforo lá número 2 ó já é o mais massa que eu acho o número 2 ó fica massa olá agora o 3 ah velho terminou de desgraçar tudo não sei para que é isso que ninguém vai usar assim né velho olha o 4 qual é mais feio velho de tubinho tu é doido o limpador lá botando pressão eita agora o 5 e é o mocego aqui é para mocego né que tem os olhos doidos enxergar isso aqui mas é lasca ficou feia da fé deixar no 2 mesmo para eu usar galera eu já fiz esses vídeos aqui de 5 coisas que eu gosto e que eu não gosto desse do gts um gts 12 eu acho que eu fiz também então vocês deem uma acompanhadinha lá trd muito massa não pegue a comigo vamos dar uma cruz a marcha nessa filha da pé aqui vamos ver se você chegou até aqui nesse vídeo comenta aí cachorro doido ó a parada é o seguinte para quem assistiu o vídeo de ontem aí dos 10 reais do picpay e não conseguiu infelizmente ontem ele mudou as regras assim vai dizer e agora e agora que a gente vai esperar ele mudar novamente essas regras que eles mudam toda hora essas regras ontem ficou só para sul e sudeste entendeu a promoção válida e eu já conheço aplicativo tem um tempo desde novembro e ele mudou toda hora uma hora eu pegava o ddd11 outra pegava o 31 21 eu mesmo falei isso no vídeo toda hora muda as regras então vocês prestem atenção no regulamento eu ganhei só 30 reais sei que eu ia ganhar uns sei lá uns 200 300 ligueiro mas assim que eu postei o vídeo foi quando mudou que eu tentei olhar o regulamento e apareceu que eu tava sem internet no aplicativo eu fiquei peguei peguei uma da febre mas é isso aí galera eu aceito sugestões de vídeo me segue lá no instagram eu tô enrolando aqui parece dar oito minutos né porque vocês estão ligados e eu vou ver se eu faço uma live qualquer dia aí é porque eu fiz uma live uns tempos aí uma moto de live é quando eu comecei a postar vídeo o youtube não tá entendendo não ele não divulgava os vídeos só divulgava as lives por isso que eu parei porque é mais massa vídeo de que live né e muita gente reclamou ah trago o vídeo de volta então é isso aí se gostou do vídeo se inscreve no canal tamo junto e é nóis um beijo e um queijo até a próxima e tchau